Olá, Espaço Nissan está por aqui e você é meu convidado, então fique com a gente. Vamos dar uma olhada no que preparamos para hoje? Roda aí! Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego dos brasileiros entre as idades 18 e 24 anos é de 27,3%. Pensando em reverter esse cenário, a Unisanta realizou a décima edição da Feira de Carreiras. A Feira de Carreiras é o lugar das oportunidades. Reunir alunos, ex-alunos e o mercado de trabalho. As empresas montam estandes pelo campus, apresentam material institucional e cadastram currículos. Os alunos conseguem participar de processos seletivos e programas de trainee. As grandes empresas que aqui estão procuram nossos alunos e ex-alunos porque sabem que o aluno da Unisanta é sucesso no mercado de trabalho, ele é preparado para o mercado de trabalho, seja laboratórios, infraestrutura, corpo docente, aqui sai um aluno preparado. Inclusive, nós temos um número ainda maior de empresas, mais de 20 empresas que confiaram, estão aqui associando a sua marca, o seu trabalho junto com Santa Cecília. Acho isso muito, muito importante, ainda mais nos momentos como hoje, que a gente vive momentos até de crise, de falta de postos de trabalho. Entre as empresas presentes este ano, estavam as Geoterminais, a Ambev, CEE, Nubi e o Exército Brasileiro. A gente sempre está procurando um perfil que se enquadre com a cultura da companhia, que no final o objetivo é esse, pegar a galera talentosa para vir trabalhar com a gente. A gente tem certeza que aqui terão bons talentos para a gente levar para as nossas vagas. Esse ano, a feira trouxe 3 mil visitantes. Estou procurando vaga de estágio na minha área, que é de sistema de informação. Vim procurar uma coisa na minha área, que eu sou formado em comércio exterior, e atualmente eu curso TI. Então, estou procurando alguma coisa no operacional voltada à informática. Busco uma outra empresa, que eu possa melhorar a minha condição hoje, né? E com certeza eu acho que eu vou achar, porque eu estou com bastante folder aqui, e eu acho que vai ser bom aqui. Então isso finaliza que nós estamos no caminho certo. As empresas estão aderindo, porque elas encontram aqui uma forma de gerar novos talentos para o seu quadro funcional. O céu ficou preto em São Paulo na tarde de segunda-feira. Uma frente fria se juntou com a fumaça vinda da Amazônia e criou uma cena de filme de terror. Muitas pessoas não concordam como a grande mídia vem abordando a questão do desmatamento da floresta amazônica. Estou aqui na Unisanta para saber se o povo concorda ou não com a imprensa. Qual sua opinião sobre a abordagem na mídia em relação à floresta amazônica? Seria interessante se esse tema fosse abordado com mais frequência. Porque o pouco que é dito, para mim, é tendenciosa. Tudo que é dito na Amazônia. Verbas, local de território, proteção. É uma coisa explicada, comentada geralmente em um, dois minutos, depois muda para um tema que não tem nada a ver. Inclusive, coisas que são roubadas na Amazônia, são jogadas para fora, a biodiversidade, que há muitos anos é utilizado e ninguém comenta, a mídia geralmente não comenta. Seria interessante, eles iriam a fundo, um tema, pelo menos, conversar, uma abordagem de pelo menos cinco a dez minutos. Além de divulgar mais o que realmente está acontecendo, divulgar os dados, fazer a população entender que isso é importante, que não é uma mata que está queimando, e, ok, não, é uma vida que está se destruindo, não só de pessoas como animais, ecossistema. E as pessoas, nem o governo, estão dando a devida importância a isso. Eu acho que, às vezes, acaba sendo muito omisso do que verdadeiramente é, de tentar omitir os verdadeiros culpados. Eu acho que eles estão abordando de uma maneira muito superficial, é pouco falado na televisão, a gente vê mais na reportagem online. Eu acho que eles têm que dar uma ênfase maior para que até os incêndios criminosos parem. Parece que a mídia tem se pautado muito mais em ideologias próprias do que naquilo que é efetivamente relevante. Então, se a gente pega essa questão ambiental, a gente acaba sabendo muito mais para o WhatsApp, o que é muito complicado, porque a gente ainda tem que confiar mais na mídia do que na mídia em si. Algumas coisas, elas não acabam sendo prejudicadas, elas acabam divulgando algumas coisas, então algumas coisas elas têm que deixar de estar informando, passando para a população, porque é algo que é respeito do governo, é respeito de quem tem o poder acima deles. Olha, na minha opinião, falta informação. Uma informação precisa, uma informação expressiva, porque assim, eles deram a orientação que aquela escuridão que formou-se durante o dia era por conta de uma frente fria que estava chegando. E nós estamos cientes do problema com a Amazônia, essa situação de queimada, esse garimpo que o pessoal não está sabendo controlar. Então, na minha opinião, isso deveria ter uma informação melhor. E aí, curtiu o quadro de hoje? O desmatamento da Amazônia é um problema muito grave que precisa ser discutido. Deixe sua mensagem nas redes sociais do Espaço Unisanta. Até a semana que vem. Tchau, tchau! Curiosidades e trajetórias de personalidades. Nem só de ficção se vive a sétima arte. Hoje separamos alguns documentários que vão te surpreender. Seja na música, no esporte, no ativismo, o mundo está cheio de histórias de pessoas que marcaram a nossa memória. Sabendo disso, o audiovisual está dando sua contribuição para manter essa memória viva e mostrar novos lados desses personagens. Vamos matar a saudade de alguns deles no CineSérie de hoje. E para começar com o pé direito, um ídolo que ainda deixa saudade nessa geração. O documentário Bowie, The Man Who Changed the World, conta a história de David Bowie, desde o início da carreira, os momentos marcantes, a vida pessoal, até o lançamento do álbum Black Star, dois dias antes de sua morte. O documentário é uma boa pedida para quem já é fã e quer relembrar a trajetória de Bowie e para quem está curioso e quer conhecer mais sobre o cantor. E o trailer não tem legenda, mas vale a pena procurar na internet. Few musicians have pushed the boundaries quite as spectacularly as David Bowie. During a career spanning half a century, he was an innovator unlike any other. Jane Joplin nos deixou em 1970, com apenas 27 anos. Intensa, simples e única, com a voz carregada pela emoção do blues, a rainha do rock teve sua vida documentada em Jane's, Little Girl Blue. Na produção, a gente conhece um lado mais íntimo da cantora, o meio de vídeos, depoimentos e até cartas da própria Jane's. Eu comecei a cantar quando eu era 17, e eu podia cantar, era como uma surpresa, para dizer o menos. Ok, vocês, está todos prontos? Oh, Senhor, você não vai comprar-me uma Mercedes Benz? Ela pegou uma flagra e fez um lugar em rock e roll for women. She was the first. My friends all drive Porsches, I must make amens. Janice was fearless with her pain and with her truth. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Feeling things and really getting into it? My life! That's fun. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? As it gets closer, more probable, being a star is really losing its meaning. But whatever it means, I'm ready. A alta sacerdotisa do soul Nina Simone também marca a presença aqui no cine-série com o documentário da Netflix O Que Aconteceu, Miss Simone? Indicado ao Oscar, ele mostra a trajetória da cantora de vocais poderosos e personalidade forte, com entrevistas e gravações inéditas. Além disso, explora detalhes da vida pessoal e do ativismo pela causa negra, que sempre foi presente em sua carreira. One and only Nina Simone! Her voice was totally different from anybody else. Let me listen to it again. How is she doing this? She was one of those musicians. We hear them once. Next time you hear them, you say, oh, that's that same one I heard last week. People think that when she went out on stage, she became Nina Simone. My mother was Nina Simone 24-7. and that's where it became a problem. Everything fell apart. She was a revolutionary. She found a purpose for the stage. I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. How can you be an artist and not reflect the times? Don't you know no one alive? There was something eating with her. When the show ended, she was alone, full of anger and rage. I have to live with Nina and that is very difficult. Nina was fighting demons. She could get violent. Hey girl, sit down. The change in her would be dramatic. Oh, like a switch. Sit down. As fragile as she was strong, as vulnerable as she was dynamic, most people are afraid to be as honest as she lived. I've had a couple of times on stage when I really felt free. The High Priestess of Snow. Miss Nina Simone. Nina Simone. Nina Simone. She was a genius. She was brilliant. But she paid a huge price. Oh, Nina Simone. E não temos apenas artistas musicais. A Morte e Vida de Marsha P. Johnson é uma homenagem à ativista negra e trans que teve papel fundamental na revolta de Stonewall em 1969, que marcou a história da comunidade LGBT. O documentário vale a pena não só para conhecer a história de Marsha, mas também a luta das pessoas trans, que continua tão atual. achou que não ia ter personalidades brasileiras hoje? Esta é uma produção que conta a história de Ayrton Senna, um dos maiores nomes do automobilismo como ídolo nacional. O longa fala da ascensão do piloto, mostra os bastidores até a morte em 1994 e causa comoção até hoje. Alguma vez uma namorada sua já disse acelera aí? Já. Ele ganhou e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Foi a última vez que eles estiveram no pódio juntos. E a sorte abandonou Ayrton. Gostaram? Acompanhe nosso canal no YouTube e sigam nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Até a próxima! O Espaço Numa Santa fica por aqui. Gostaram da edição de hoje? E se você não conseguiu assistir ao programa completo, não tem problema. Entra lá na nossa página do Facebook ou do YouTube. E lembre de deixar o comentário e opinião. Tchau e até amanhã! Tchau Tchau